Tipo, hoje eu peguei o top 9 nacional, tá ligado? Pela primeira vez, eu não sou disso, saca? Eu não sou disso. E eu tava muito feliz, mano. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. É... Não, 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 não! 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 Me bota de novo! Me bota com ele de novo! Me bota com ele de novo! Se não cair com ele, eu vou quitar! Se não cair com ele, eu vou quitar! Se não cair com ele de novo, eu vou quitar! Se não cair com ele, 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 eu vou quitar! É o jogo